Se você acha que poluição é só uma fumacinha no horizonte, em um rio meio sujo, segura essa. Tem lugar no mundo onde o ar é tão pesado que parece que você está respirando concreto líquido. Onde a água do rio tem mais química que um laboratório e onde o céu azul, bom, ficou na lembrança de quem viveu nos anos 80. Atualmente, 90% da população mundial respira um ar tão ruim que se fosse comida, já teria vencido a validade há muito tempo. E o resultado? Cerca de 4 milhões de mortes por ano. Sim, você leu certo. Milhões. Isso significa que enquanto você assiste esse vídeo, tem gente em algum lugar do mundo tossindo com mais força do que um escapamento de caminhão desregulado. E antes que você pense, ah, mas isso só acontece na China ou na Índia, né? Errado. A poluição está em todos os cantos, até em lugares que você jamais imaginaria. Então fica até o final, porque hoje vamos revelar os 10 países mais poluídos do mundo. E olha, alguns deles vão te fazer questionar se ainda estamos falando de um planeta habitável ou de um cenário de filme pós-apocalíptico. Segura a respiração e vem comigo. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Em décimo lugar, República Democrática do Congo. Riqueza natural, mas um ambiente em perigo. O primeiro país da nossa lista pode parecer improvável. Afinal, a República Democrática do Congo tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Mas, ironicamente, também está entre os países mais poluídos. A mineração descontrolada de ouro e coltã, um mineral essencial para celulares e eletrônicos, causa níveis absurdos de poluição no solo, na água e no ar. Muitos desses garimpos operam sem controle ambiental, despejando produtos químicos nos rios e liberando partículas tóxicas no ar. A falta de saneamento também faz com que rios e lagos fiquem contaminados por esgoto e resíduos industriais, espalhando doenças como cólera e febre tifoide. E como se não bastasse, a gestão de resíduos praticamente não existe. O que sobra? Pilhas de lixo espalhadas pelas cidades, agravando ainda mais os problemas de saúde pública. O país enfrenta desafios enormes para equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental. Mas enquanto isso não acontece, o povo congolês continua pagando o preço dessa destruição. Nono lugar, Nepal. O ar rarefeito já não é o único problema por lá. O Nepal é conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego, mas, ironicamente, o ar também tira o fôlego. A capital, Kathmandu, tem uma camada de poluição tão densa que, às vezes, você nem vê as montanhas ao fundo. Isso acontece por conta da queima de biomassa, tráfego caótico e fábricas descontroladas. O resultado? Mais de 35 mil nepaleses morrem anualmente devido a doenças respiratórias causadas pela má qualidade do ar. E a poluição não para no ar. O rio Bagmat, que corta Kathmandu, já foi considerado sagrado. Mas hoje, parece mais uma sopa química. Resíduos industriais, esgotos sem tratamento e toneladas de lixo são despejados diariamente. Além disso, a gestão de resíduos no Nepal é praticamente inexistente. O desmatamento acelerado também piora a situação, aumentando a vulnerabilidade do país a desastres naturais, como deslizamentos de terra. Ou seja, além de poluído, o Nepal ainda enfrenta riscos ambientais graves que afetam diretamente sua população. Em oitavo lugar, Egito. A poeira dos tempos antigos continua firme e forte. O Egito é famoso por suas pirâmides, múmias e pelo rio Nilo. Mas sabe o que mais tem por lá? Poluição. E muita. A capital, Cairo, é uma das cidades mais poluídas do mundo. O ar por lá é tão carregado que se os faraós ainda estivessem vivos, provavelmente estariam usando máscaras 24 horas por dia. O trânsito caótico, as fábricas soltando fumaça sem controle e a queima de lixo ao ar livre fazem com que 67 mil mortes prematuras sejam atribuídas à poluição do ar todo ano. E o rio Nilo? Esse rio, que já foi chamado de a dádiva do Egito, hoje está tão contaminado por esgoto e resíduos industriais que nadar nele pode ser considerado um esporte radical. Se os antigos egípcios voltassem para ver essa bagunça, com certeza ficariam chocados. Sétimo lugar, Emirados Árabes Unidos. O brilho de Dubai não esconde a poluição no ar. Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos por seus arranha-céus futuristas, shoppings gigantescos e hotéis luxuosos. Mas sabe o que mais cresce por lá além dos edifícios? Os níveis de poluição. A modernidade de cidades como Dubai e Abu Dhabi tem um custo ambiental altíssimo. O setor de petróleo e gás é um dos grandes vilões, emitindo altas quantidades de poluentes. E não podemos esquecer as tempestades de areia, que já são naturais na região, mas ficaram piores por conta do desmatamento e urbanização acelerada. Ou seja, os Emirados Árabes brilham no turismo e na modernidade. Mas quando o assunto é meio ambiente, a situação não é tão glamourosa assim. Em sexto lugar, Iraque. O ar não é mais o mesmo. A situação do Iraque não está nada fácil. Entre conflitos, poeira, queima de combustíveis e poluição industrial, Bagdá se tornou uma das cidades mais poluídas do Oriente Médio. O país também sofre com a contaminação dos rios Tigre e Eufrates, que deveriam ser fontes de vida, mas acabam carregando esgoto e produtos químicos. Se a guerra já não bastasse, a luta contra a poluição também se tornou um desafio diário. Quinto lugar, Burkina Faso. Quando o ar é um inimigo invisível. Esse país africano tem uma qualidade do ar tão ruim que parece que a poeira do Saara resolveu se instalar por lá de vez. A queima de resíduos e a falta de tratamento de esgoto fazem com que as doenças se espalhem facilmente. A malária já é um problema enorme por lá e a poluição só torna tudo ainda pior. Em quarto lugar, Tajikistão. Poluição no coração da Ásia Central. O Tajikistão pode ser pequeno, mas seus problemas ambientais são grandes. Quase 10% das mortes no país são causadas pela poluição. A queima de carvão e a falta de regulamentação fazem com que as cidades fiquem cobertas por uma camada de poeira tóxica. Beber água da torneira por lá pode ser uma experiência radical, com riscos de cólera e tifoide inclusos. Em terceiro lugar, Índia, o gigante da poluição. Com um trânsito insano, fábricas sem controle ambiental e a queima de restos agrícolas, a Índia tem um dos piores ares do mundo. E não é só o ar. Rios como Ganges estão extremamente contaminados, sendo verdadeiros milkshakes de esgoto e produtos químicos. Se você acha que já viu comida de rua duvidosa, espere até ver como é vendida em algumas partes da Índia. Em segundo lugar, Paquistão. Respirar aqui pode ser um desafio. Se você acha que já viu poluição suficiente, segura essa. Cidades como Laori e Karachi têm um ar tão ruim que é difícil enxergar o outro lado da rua. E não para por aí. 80% da população não tem acesso a água potável e doenças como cólera e hepatite são comuns. E em primeiríssimo lugar, o campeão da poluição, Bangladesh. Se poluição fosse esporte olímpico, Bangladesh seria tricampeão invicto. O ar por lá é tão pesado que se você der um suspiro mais fundo, já precisa pagar um plano de saúde. Para se ter ideia, o nível de partículas tóxicas no ar é 15 vezes maior do que o recomendado pela OMS. Ou seja, respirar em Dhaka não é um hábito, é um esporte radical. E o rio Buriganga? Bom, já foi um rio. Hoje parece um caldo de veneno industrial misturado com esgoto e um toque de socorro. A indústria têxtil despeja tanta química na água que se você jogar uma camisa branca lá, ela sai da outra margem já atingida e pronta para venda. E não pense que o problema está só na água e no ar. Até o barulho da cidade é um desafio. Com ruas lotadas de tuk-tuks, buzinas e fábricas sem descanso, o caos sonoro faz até uma britadeira parecer a SMR. Se tem algo que não falta em Bangladesh, é poluição. Mas pelo menos uma coisa é certa. Se existisse um ranking mundial de sobrevivência e ambientes hostis, os habitantes de Dhaka estariam no topo. E se tem uma coisa que ficou clara, é que a poluição não escolhe endereço. Ela chega, se instala e faz a festa. Mas e você? Conseguiria viver em um desses lugares? Ou já fica sem ar só de abrir a conta de luz no fim do mês? Conta aqui nos comentários qual o país mais te surpreendeu e se você teria coragem de visitar algum deles, claro, com um tanque de oxigênio a tirar cola. E antes que a qualidade do seu Wi-Fi piore mais do que o ar de Dhaka, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a crescer sem poluir nada, só espalhando conhecimento. Porque aqui, tudo é incrivelmente magnífico.